Estamos ouvindo, estamos ouvindo Alô, alô som Ô pastor, pastor Ramundo Não bate na cápsula não Você quer ver eu ter uma raiva de cara Que fica batendo no microfone Não faz isso não Você é caro pra cacete Não faz assim Vocês estão querendo me ensinar a trabalhar isso? Não, só estamos Te dando um toque só Só isso Quantos anos eu não faço Esse trabalho pelo Brasil Bom dia Bom dia, bom dia, pastor Ramundo Deixa eu só mandar um alô Tá na estrada Já ouvindo vocês aí Aqui ó, eu tô Meu amigo está Camanducaia Deixa eu ver isso aqui Indo pra Três Lagoas Mato Grosso, jogo dos amigos Eternos Santos Manda um abraço É o meu querido neto Eu acho que é o neto e o camanducaia O neto e o camanducaia estão com a gente aqui É Deixa eu falar uma coisa pra vocês Primeiro lugar É Eu tava vindo pra cá Ouvindo vocês falar negócio de ET Você acredita nessas coisas, pastor Ramundo? Claro Mentira Mentira Acredito Você acredita mesmo? Você já teve contato também de primeiro, segundo, terceiro grau com extraterrestre? É que às vezes a gente fala As pessoas É aquele força Igual eu contei a história lá quando eu tava no barco Que o barco virou que eu nadei cinco dias e cinco noites sem saber nadar Pessoas revoltadas com a história Dizeram que o senhor tava exagerando Que não sei o que Então Vai lá Coloca no YouTube Vocês veem a história que eu contei A Luciana Gimenez com a sua sala A Luciana Gimenez com a sua sala Onde você tava também, né? TV fama, não é? Acho que é Luciana By Night Vou falar uma coisa pra vocês Pois não, pastor Ramundo Eu tenho Eu tenho uma garagem Eu coleciono o carro, né? Coleciono o carro E não é carro que eu como Não tenho dinheiro pra comprar carro, não Não, não tem Até porque todo o dinheiro que o senhor arrecada Eu tenho certeza vai pra obra, né? Vai Inclusive, tô terminando agora A obra? Tô terminando, graças a Deus Olha só, qual o país que você visitou? Aqui mesmo, aqui mesmo Aqui no Brasil? Aqui no Brasil Várias regiões são carentes mesmo da obra, né? Não, eu tô terminando a minha obra Tô fazendo uma casa em Alphaville É Comprei um quarteirão Termina na obra agora Essa é a obra que você tá terminando Tem quadra de tênis Tem piscina Tem campo de bote Tipo Eu tenho na minha garagem É que não vão acreditar Mas também não tô lendo Coleção de carro Você tem uma coleção de carro Novos, sério Os caras vão me doando Sim, sim, sim Eu tenho lá Na minha garagem No meio No meio Um disco voador Pera, pera, pera No meio da coleção de carros que o senhor tem E se for doação Tem ouvinte que tá doando Corsa pro senhor Deve ter Corsa lá no meio, né? Não, esses aí eu uso Eu uso na noite São João, né? São João? Faço fogueira A fogueira santa eu chamo Que tipo de carro você tem na sua coleção? Ah, eu tenho um Royce Horse Tenho Esse dos mais antigos, né? Aham Eu tenho Tenho Porsche Tenho Ferrari Das antigas também Tenho das novas Mas é bom É bom você ter esses carros Se precisar Tiver um problema Na comunidade, né? Você pode vender um desses carros aí E ajuda bastante, né? Imagina vender uma Ferrari O que foi, postor? Sabe o que é isso aqui? Ó O que foi? Aqui, ó Banana pra você, ué E aí, deixa eu contar a história E aí tem um disco voador No meio No meio Como é que ele foi parar lá, pastor? Aquilo ali foi doação, né? Peraí Uma pessoa te doou um disco voador? Um ET? É Um ET doou um disco voador Eu ajuntei eles, né? Desculpa Não que eu seja cético Mas é que às vezes a audiência também Não vai acreditar na sua história Aí que tá, ué É, pois é É isso que me deixa chateado É, é, é Eu fui lá na Jimenez Contei a história É, porque forçou que Que história ia ter nadado Com os tubarões mais perigosos Do, do, do Do mundo Os tubarão branco Nadei Tá? Agora deixa eu te contar Pode contar, pastor Eu fui uma vez Eu tava no Himalaia Nos autos também Igual o rapaz contou aí Como é o nome dos rapazes que contou a história aí? O Homem Vinheta Isso E aí Eu tava lá Viu uma luz também Sempre vê uma luz nessa história Já viu? Sim, sim Agora Como é que as pessoas vão acreditar em disco voador? Já viu as filmagens de disco voador? Como é que são? Então Não tem uma com qualidade, cara? Não tem um desgraçado com iPhone 15 Pro Max? Com câmera de última geração pra filmar Com estabilizador É só imagem ruim, pastor Nisso aí eu concordo com o senhor O lazarento que filma Além de filmar com o celular ruim Com aqueles bem ruimzinhos Ele ainda fica mexendo assim, ó Tremendo Parece que tá em Parkinson Ele fica assim, ó Mexendo Fica desfocado Fica Por isso que ele acredita É Mas eu já Eu agora vou Eu já contratei Sabe a empresa que fez Star Wars? Sim O George Lucas George Lucas Contratei ele Pra filmar Mas é caro, hein? Mas é caro Não é miudinho Aí, rapaz Eles vão filmar Aí sim eu vou filmar Pra mostrar Bom, enfim Eu tava lá Veio a luz Os caras pararam do meu lado Colocou o disco voador Pararam do meu lado Ele abriu o vidro Desceu o vidro Do disco voador Só pode me dar uma formação Falando comigo, ó Caramba Falei, rapaz O que você precisa? Falei, não é que tá acabando Nosso combustível E eu não sei se aqui na Terra tem Falei, ué O que você precisa? Falei, carvão Ué O combustível Desse do disco voador Carvão Falei, o que a gente mais tem aqui na Terra Que coisa curiosa, né? Falou, o senhor podia arrumar pra nós Falei, eu não posso Mas eu posso ajudar Eu tava lá de bobeira Falei, dá uma carona que eu levo vocês Aí onde eu fui Conveniência era o posto de piranga Você foi lá E parou lá na conveniência Descemos Paguei um caputino pra eles Gostaram, viu? Olha bem Diferente Paguei um caputino Cada um comer um croissant E aí tome carvão Rapaz do céu Tô lá Chega a quem? Assaltantes O quê? Mas não perdoaram nem o pessoal do outro planeta? Falta de respeito E os assaltantes acharam que era festa fantasia Que eles viram os E.T. Sim, sim Tinha um E.T. com três olhos Tinha um com quatro braços Entendi Tinha um Esse negócio com a amiveta Falou, é verdade Dos três pênis Verdade Tinha uma E.T.E.A Tinha uma E.T.E.A Com quatro tetas Duas aqui na frente E duas nas costas Que loucura, cara Rapaz, e essa mulher com a teta nas costas Deve ser boa pra dançar, hein? Dançar agarrado Que você agarra nas tetas nas costas Mas e aí Os assaltantes chegaram, e aí? Foram pra cima dos E.T. Eu falei, afasta Os E.T. afastaram Que eles tinham deixado a pistola laser no disco Eles não tinham aporte, né? Que aqui no Brasil Eu falei pra eles Aqui não pode andar armado Vocês tem que deixar a pistola no Será que eu acordei mesmo, cara? Vocês tem que deixar a pistola laser no carro Sem a munição Aí eles não é possível Eu falei, aqui no Brasil Aí eu fui, rapaz Falei, afasta Aí os bandidos vieram Você sabe que eu luto cravo amagar, né? Sim, sim, sim Quem me ensinou foi Artes marciais, né? Cravo amagar Tá Quem me ensinou foi Aquele ator lá Que luta cravo amagar Esqueci o nome dele, rapaz Steve Seagal Steven Seagal O do Rabinho, né? Ele que me ensinou Rapaz, eu os bandidos Veio, eu me embolei com os bandidos E tome porrada E tome Imobilizei os sete bandidos Olha aí, sozinho Sozinho Os E.T. ficaram as que De boca aberta E a boca deles é no umbigo, sabia? Mas os E.T.s não tem arma Nada do gênero Eu não tô falando que deixaram No carro, no discovador, rapaz Aqui não pode andar armado, porra E você deu conta de todo mundo? E aí eles ficaram felizes, rapaz Aí eles falaram Ah, pai Como é que a gente pode te ajudar? Eu falei Meu, Nino Não sei Eu não quero nada Aí eles falaram Só que a gente não tem onde pousar Falei Vamos pra minha casa Chegando lá, pai Entraram na minha casa E se divertiram Foram tomar banho de piscina Tá, tá Só que um quase morreu Porque a boca deles é no umbigo E lá eu falei A água até a altura do umbigo Senão vocês morrem afogados Ele quase morreu A boca é aqui, ó Peraí, pastor Legal a história Mas O senhor é um pastor E a palavra? O senhor falou a palavra pra eles? Falei Que palavra o senhor falou? Falei Eu deixo o disco voador aqui Eu não saio daqui Vai dormir em casa sem pagar, pô? E aí o senhor ganhou o disco voador Muito obrigado, pastor Caimundo Obrigado de verdade Pela sua participação